Eu sei se é do Ceará pra casa de avião, né? Eu vim de ônibus em 2006, eu fui pra Londrina de ônibus! Três dias, três noites de ônibus! No ônibus da Gontijo! Nem a cocinadinha só abria meia janela em busca de um sonho, que o cearense nasce com três sonhos na vida. Almoçar, jantar e fazer sexo com os seres humanos. Essas três! Às vezes nem precisa almoçar, que se foda! Aí, eu vim de ônibus, cara, a viagem mais divertida da minha vida, eu vou dar um conselho pra vocês, façam isso, cara! É muito bom, cara, que vira uma família ali dentro do ônibus, três dias e três noites, você com 38 pessoas dentro do ônibus, quando você entra no ônibus, já tem uns velhos que falam, Aí, você com a mochilinha, eu levei banana e laranja pra comer três dias e três noites. Essa fuma era tanta que eu chupava laranja e engolia o bagaço. Pensa numa fuma do cão. Aí, eu entrei dentro e já me vei, Ei! Tu vai pra onde? Eu falei, Tu tá indo, filha da puta. Comemos para na tia, tem em São Paulo, velho do caralho. Não, então tá bom. E já começa um murmurinho ali, manda, juro, eu não vou inventar nada, pensa no cabarete. Do meu lado, assim, tem uma véia com a perna enfaixada, cheia de erva, aquela zé que pega mastruz e, sabe, e folha do mato, capri santo, passa na perna, desse tamanho. Pensa numa véia puta do caralho. A véia, a cada cinco minutos, ia fumar no banheiro, a véia. E ela voltava do banheiro, bem assim. A cada dez minutos, o motorista parava o ônibus. Quem tá fumando aí? Aí a véia, não sei não. Todo mundo aqui, ó. Ó, o ônibus arrancava. Mais dez minutos, o motorista parava lá. Quem tá fumando aqui dentro? Não pode fumar não, a véia. Não sei não. Todo mundo. Aí uma hora, o motorista deixou o ônibus na banguela e entrou no banheiro, tava a véia. Falei, minha senhora, não pode fumar não. Pensa numa véia, esculambar, tá a véia. Vai tomar no cu. Eu viésse pra São Paulo desde 72. Tá a véia? Fala assim, com raiva. Mas fumava até droga. Tocava pra gota, tava um prequim. Aí a viagem foi e essa véia, todo mundo que descia do ônibus pra almoçar ou jantar, essa véia arrumava um cabaré. Ela não descia, ela descia pra agarrar o marmitex, subia e ficava contando quem subia. E aí, rolou muita treta, porque quando não sofreu todo mundo, o motorista conta e avisava. Atenção, senhores, passageiros do Gontijo fedendo a cigarro com destino a São Paulo, Tietê. Última chamada que hoje tá saindo. E a véia ficava lá na porta esperando. Quando eu vinha entrando no último, a véia, porra! Por isso que essa porra dessa viagem atrasa. É 30 minutos de parada, fera da puta! Deixa esses corna aí! Toda parada, a véia ficava parra! Por isso que atrasa! Juro, o anjo parou no pedágio uma vez, a véia falou, parra! Por isso que a viagem atrasa, pagando o pedágio! A véia encheu o saco, a viagem era pra durar três dias, demorou dez, com ela fumando no banheiro, aí nós estávamos, nós estávamos já, já estávamos passando em Minas Gerais, aí todo mundo já estava puto com a véia, nós se unimos, e falei, nós não vamos descer do ônibus, deixou só essa infeliz descer, e nós arrancamos sem ela. De ódio da véia! Aí eu, eu estava, não sei, não lembro que cidade que era de Minas, aí eu sei que ficou todo mundo dentro do ônibus, a beleza da véia desceu arrastando a perna, já viu que toda a véia arrasta a perna? Depois dos cinquenta arrasta a perna, lá vem a véia arrastando a perna, desceu do ônibus, e era quinze por da parada, e cadê a véia? Nada da véia. E o ônibus chamando, senhoras e senhores passageiros, vou ter uma chamada, e nós, esperando a véia entrar pra mandar a véia tomar no cu. Olha, o jogo hoje parado aqui na parada, a véia atravessou a pista, aí nós vimos só a véia voltando da pista com a tapioca na mão, a rapariga da véia. Aí a véia entrou no ônibus, aí todo mundo no ônibus, parra! Por isso que a viaja atrasa! Aí a véia, a véia conseguiu reverter o jogo, porque ela falou, e a culpa é minha, fera da puta? Marmitex aqui é 15 reais, do outro lado é 1,50! Por isso que a viaja atrasa, porra!